Oi gente, galera, aqui é o Lucas Fustinoni e hoje a gente vai falar sobre suplementos que não causam queda de cabelo, mas eu também fiz uma listinha aqui de suplementos que talvez possam causar queda de cabelo de acordo com a pessoa. Eu digo isso porque tem pessoas que têm uma sensibilidade muito grande, as pessoas são muito sensíveis à queda de cabelo e às vezes você está consumindo esse tipo de suplemento pode estar gerando, se for o seu caso. Você que ainda não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever e também segue a gente no Instagram, tem dicas diárias sobre queda de cabelo e suplementação. Então você que gosta da academia, está sempre buscando suplementos para melhorar então a tua performance, aumentar a massa muscular e também se preocupa com o cabelo, não adianta nada ganhar massa muscular e perder o cabelo ou perder a saúde, então é bem importante que você esteja por dentro desses suplementos. O primeiro suplemento que não causa queda de cabelo pode usar tranquilamente são os aminoácidos, BCAA. Os aminoácidos então são as moléculas que vão estar inclusive constituindo o cabelo. O cabelo é feito de aminoácidos formando proteínas, então eles podem trazer melhorias para o seu cabelo, pode usar sem problema. A albumina também, você que gosta da academia, a albumina é essencial para o cabelo e para as unhas porque tem uma alta concentração de enxofre. Existem outras proteínas que têm maior índice de aminoácidos essenciais, que são as, digamos, mais completas para a academia. Mas a albumina em relação a crescimento de pele, unha e cabelo é sensacional, é muito boa. Nunca coisa que às vezes tem pessoas que tem um pouco de intolerância, dá um pouco de inchaço gástrico ali, que às vezes não é interessante. Mas em relação à pele, unha e cabelos, está liberada, não vai gerar queda de cabelo. Muito pelo contrário, gera cabelos mais fortes, saudáveis e brilhantes. A arginina, que é um aminoácido utilizado então para melhorar a vasodilatação, melhorar então o fluxo sanguíneo, também é sensacional para o cabelo. Tudo que acaba auxiliando então o fluxo sanguíneo no cabelo traz resultado. Inclusive o famoso minoxidil que é utilizado no couro cabeludo, que todo mundo que está assistindo já usou pelo menos uma vez na vida, e ele é um vasodilatador, ele faz com que os vasos se dilatem, trazendo mais fluxo sanguíneo, entre outros mecanismos de ação. Mas a arginina também está liberada, pode usar sem problema em relação ao cabelo. Glutamina também está liberado, glutamina e caseína são também substâncias que podem até trazer benefícios para o cabelo, trazem benefícios também em relação à parte imune. Tem muitas pessoas que têm doenças autoimunes, e eu, por exemplo, que tenho uma doença autoimune na barba. De vez em quando meu corpo ataca e forma alguns focos de falhas na barba, que é a alopecia areata, e essas substâncias podem estar melhorando essa parte da imunidade, então trazendo benefícios. Pode usar sem medo de queda de cabelo. O ZMA também, que é uma combinação de zinco e magnésio, também traz benefícios para o cabelo, já pensou? Então às vezes você pode estar utilizando suplementos que são bons para o cabelo. O zinco ajuda a regular também essa parte imune e a parte de proliferação da camada da epiderme. Então pessoas que têm caspa, que têm dermatite seborreica, psoríase capilar, podem ter benefícios da suplementação de zinco. E também o magnésio ajuda a relaxar então os vasos sanguíneos, levando maior fluxo. Também quem tem problema de pressão alta, de inflamação, magnésio é sensacional, pode estar utilizando sem problemas. Agora vamos para a nossa lista especial aqui do talvez, digamos assim, né? Por que talvez? Porque isso depende muito de você. Se você já tem uma característica que pode então estar sendo influenciada por esses suplementos, é bom você evitar. O primeiro deles é a maltodextrina, um carboidrato que vai fazer um pico glicêmico muito elevado. Então se você está usando de maneira inadequada, se você já tem tendência à resistência insulínica, se você tem dificuldade para perder peso, você deve estar evitando. Porque toda vez que nosso corpo faz um pico de insulina, isso gera hormônios ruins para o cabelo. Principalmente mulheres que têm síndrome dos ovários policísticos devem estar evitando, tá bom? Agora se você é uma pessoa saudável, pratica exercício, toma de maneira correta, a maltodextrina não vai gerar queda de cabelo. E agora a famosa é o whey, né? Lá em 2018 eu gravei um vídeo dizendo que a whey não causava queda de cabelo. Mas hoje em dia, alguns estudos mais recentes, algumas evidências demonstram que pode sim ter pessoas que podem ter problemas com a whey. Isso vem se demonstrando que a whey pode causar um pico de insulina, também gerando esses hormônios ruins. E também tem pessoas que têm alergia à proteína do leite ou então intolerância à lactose. No meu caso, quem me acompanha sabe que eu tenho os dois. Eu tenho alergia à proteína do leite e também tenho intolerância à lactose. Então se você é igual eu, tem algum desses tipos de problemas ou tem tendência a ter picos de insulina, a whey deve ser evitada, tá bom? Nós fizemos um vídeo um pouco mais específico falando especificamente da whey. E o percalórico, também chamado massa, também entra na nossa listinha aqui do talvez. Se você também tem resistência insulínica, dificuldade, perder peso, síndromes ovários policísticos, deve estar evitando os hipercalóricos que são mais baratos, que tem um custo menor. Porque geralmente eles colocam carboidratos de alto índice glicêmico, carboidratos que são absorvidos muito rapidamente gerando pico de insulina. E também esses hipercalóricos ruins, eles têm proteínas ruins também, que não são indicados. Agora, se você não tem nenhum tipo desses problemas, você comprou um hipercalórico legal, por exemplo, com wax maze, com aminoácidos, com triglicerídeos de cadeia curta, isso não tem problema, não vai gerar queda de cabelo, tá bom? Então, espero ter esclarecido um pouco essas dúvidas muito comum. Se faltou algum suplemento que você acha que você gostaria de saber a respeito se causa queda de cabelo ou não, pode colocar aqui na descrição do vídeo, que a gente grava o vídeo para você. Se você ainda tem mais dúvidas, pode seguir a gente no Instagram, todo dia tem dicas lá a respeito de queda de cabelo, de saúde no geral. Muito bom estar com vocês nesse vídeo, espero vocês nos outros vídeos, um forte abraço e até a próxima! E aí